15 10 5 4 3 2 1 Oficial top 1 2 3 A plataforma aí Não acompanha não, homem não O deslocamento é muito rápido Deixa eu pegar a batida aí Aí E aí Tem que pegar a batida lá na frente E aí saiu. Vai, vai. Vai. Calma, respira, respira. Mais um A. Noz e Clip de Autocolo. Vamos aqui. Respira. Calma. Respira. Espera. Respira. Ok, Rodrigo. Prova validada com sucesso. Percorreu 131 metros. Uh! 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 Uh!